Portanto, a comunidade escolar como um todo, vendo a situação preocupante tanto pela precariedade da estrutura do prédio, quanto pela vulnerabilidade de proteção, vem através deste documento reivindicar, junto ao então gestor municipal, excelentíssimo senhor Roberto Pina de Oliveira, através da Secretaria Municipal de Educação, a construção urgente de um novo prédio para a Escola Santa Maria do Icatu, no mesmo que pedimos a esta Câmara de Vereadores apoio com os nossos legítimos representantes, para que nossa reivindicação seja atendida com a máxima urgência. Então, eu acho que é do conhecimento do vereador Carmo, também é do conhecimento do prefeito Roberto Pina, de toda a comunidade escolar, do secretário municipal de Educação, é a condição do nosso prédio. E nós passamos por dias difíceis, então não se pode estimar o lado do perigo. Então, nós tomamos algumas providências, nós temos o apoio também do contingente da polícia aqui, que sempre faz ronda, desculpem que eu não coloquei aqui, e está dando esse apoio, mas vimos que o prédio, ele é muito vulnerável. Por cima, qualquer pessoa pode atingir, como já aconteceu no ano passado e este ano, não é professor? jogam garrafa com água para dentro da sala de aula, pelo lado de fora. Então, nós precisamos dar, não segurança, porque segurança, quando a gente fala, a gente pensa logo em um prédio fechado, tudo gradeado, como se nós estivéssemos colocando nossos alunos em uma cadeia. A escola, nós imaginamos que ainda é um lugar de liberdade para nossas crianças. Então, nós queremos um lugar protegido, protegido. Então, essa reivindicação de toda a comunidade escolar, de toda a nossa clientela escolar, os pais reivindicaram, os funcionários reivindicaram. Saudar nosso presidente, nobre vereador Murutinga, e aproveitar para parabenizá-lo por essas sessões itinerárias, eu acho que dar voz ao nosso povo é a principal coisa que nós podemos fazer enquanto gestores da política do nosso município. E o senhor tem feito isso com maestria, indo aos distritos, escutando as demandas, aceitando os pedidos das localidades. Então, parabéns ao senhor pela gestão à frente da Câmara e por esse trabalho que vem sendo feito. Saudar o vereador do meu partido aqui, João do Carmo, que pensa que é nosso anfitrião, né? Ele é um árduo defensor das pautas aqui da região, das pautas aqui do Alto Meru, da região aqui do Icatu. E ele está tentando tirar da bronca aí, dizendo que o almoço é por conta da Delfina. Mas eu pensei que ele, sendo anfitrião, ele que iria... já estava me preparando para almoçar com ele. Mas, enfim, estamos aí. Gente, mais uma vez, bom dia a todos. Dizer que o prefeito, infelizmente, não pôde vir e pediu que eu viesse representar a Secretaria de Educação e o governo também, que geralmente as pautas se estendem a todo o governo, né? Dizer que a gente, enquanto governo, a região do Alto Meru, a região do Icatu, tem sido constante pauta da nossa gestão. E a gente, como já foi colocado aqui, tem problemas em todas as regiões. E a gente tenta ir sanando gradativamente cada um deles. Claro, difícil vencer tudo só de uma vez, mas a gente vai avançando. Como já foi dito aqui, já saiu a ordem de serviço para a construção do muro do cemitério. Tem uma pauta que é recorrente aqui à região, por ser a nossa região que tem mais ramais, que é a questão da preocupação com os ramais, aqui o ramal da Colônia Velásco, até o próprio ramal aqui da Vila. A gente estava no nosso, está no nosso planejamento avançar nesse sentido, mas, como vocês sabem, tivemos um problema com dívidas do município, que está nos deixando assim meio preocupados, que pode comprometer alguma coisa. Mas está na nossa expectativa tentar ver se mantém esse planejamento em relação à questão de ramais aqui da região. E, especificamente, em relação à educação, como já foi dito aqui, nós temos hoje, pessoal, 14 escolas na cidade e 90 no campo. 90. Não é uma nem duas, são 90 escolas. E aí, senhores vereadores e população aqui do Icatu, quando eu digo 90, não estou dizendo 90 escolas, não estou dizendo que nós temos 90 prédios. Nós temos 90 nomes de escolas que funcionam no barracão da comunidade, que funcionam em casas alugadas, que funcionam, enfim. E aí, embora se esforce, embora corra atrás, a gente não consegue dar resultado a tudo. Mas a gente sempre faz a nossa parte. Nós estamos com dois anos e alguns meses de gestão e estaremos inaugurando já a 14ª escola. São 14 escolas que foram construídas, saídas do zero. E aí, aqui, tem escolinhas de uma sala de aula, mas escolas de 12 salas de aula. De 11 salas de aula. E nenhuma, nem duas. Inúmeras. Reformamos, e aqui eu quero registrar que eu não gosto muito de reformar a escola. Eu prefiro construir. Porque a gente reforma, às vezes, gasta um valor alto e continua com uma escola que não é o ideal. Então, é melhor fazer planejada, enfim. Mas já reformamos 11 escolas. Na sexta-feira, aproveitar aqui para convidar a todos, estaremos lá com o vereador Irã, lá na região do Anapur. Nós vamos inaugurar a escola Dom Macedo Costa, que é a maior escola do campo, do nosso município, talvez até da região. Temos 11 salas de aula, laboratório de informática, quadra coberta, auditório, enfim. Tudo que aquela região, aquele distrito merece. Ali a gente atende mais de 500 alunos. Só alunos do ensino médio são quase 200, não é, meu vereador? Que são atendidos lá nessa escola. Mais alunos do ensino fundamental menor e do ensino fundamental maior. Ainda na sexta-feira, a gente também vai entregar a reforma da escola Maranata, lá na região do Anapur também, na Escolinha de Educação Infantil, lá que nós temos, também vamos entregar. Então, estamos trabalhando muito. E aí, quando fala da região aqui, se vocês observarem, esta é uma das maiores regiões do município. E nós estamos presentes. Recentemente, inauguramos a escola São Tomé, no Mariteua, inauguramos a escola ali do Paraíso Velho, e já compramos o prédio para funcionar a escola As Formiguinhas. Ainda falta concluir, fazer a adequação para que eles possam mudar. Na gestão anterior, a gente buscou, correu atrás, juntamente com muitos daqui que participaram dos movimentos, em busca lá da Eletronópolis, conseguimos a escola Apolo. No início desta gestão, a gente já fez uma reforma lá. E fica a pauta que é a mais importante aqui, mais importante quando eu digo que também atende aqui mais de 200 alunos, é a escola Santa Maria. Aí, como eu disse a vocês, eu não gosto de reforma, e a gente já trouxe o pessoal da engenharia aqui, vereador Rogério, e disseram o seguinte, olha, para início de conversa, esse telhado não presta. Teria que tirar todo o telhado, ajustar uma série de coisas, e a gente disse, é mais viável fazer uma escola nova. Então, não tem como reformar a escola Santa Maria. Tem que colocar no planejamento aí uma escola nova. Nós precisamos de uma escola de pelo menos cinco salas de aula, e com tudo mais que o suporte que merece. Mas, como eu disse a vocês, são muitos, muitas escolas que precisam, muitas que não têm escola, lugares que não têm escola. Aí, aqui, vereador Irmão Nenca, realmente, o senhor se deparou com um problema que nós vamos trabalhar para resolver. O senhor falou do professor, mas o senhor deve ter observado lá que não tem prédio também para funcionar, nas duas localidades. Funciona em lugares cedidos pela igreja, pela comunidade, o professor dá aula. Então, nós temos vivenciado uma série de, infelizmente, gestores que se descuidaram da educação. Em quatro anos, como foi dito aqui, foi construída uma escola quando a gente estava fora do governo. E, de 2017 a 2020, foi construída uma escolinha de madeira lá no Napuzinho. Vejam, nós estamos com dois anos e alguns meses. Nós já reformamos onze escolas e construímos quatorze. Os caras ficaram quatro anos e aí construíram uma vinha de madeira. E aí vocês podem olhar aqui para a região. Se vocês forem ver, as escolas que foram construídas aqui no Alto Meru, aqui nessa região, lá do Camiri, quem foi que construiu? Foi a nossa gestão, do governo Roberto Pina. Paraíso, Mariteua, a escola Polo, Formiguinhas, que agora a gente está comprando. E aí os outros, o que tem para mostrar? Ontem, eu assinei, Vera Donenca... Secretário, se não é uma parte, eles não têm para mostrar e não estão na política, né? Sim, sim, exatamente. É por isso que eu falo, tem que trabalhar. Exatamente. E não fora. Verdade. Então, ontem, Vera Donenca, eu assinei a ordem de serviço lá da escola Manoel Patrício. A escola lá no São Lourenço. Região lá do São Lourenço, vereador Fábio. Está bem contemplada agora esses dias, né? A gente já reformou a Sebastiã na Pena. Assinamos a ordem de serviço da Manoel Patrício, da escola Manoel Patrício, uma escola também que atende mais de 200 alunos lá. A escola lá de Vila Maiotá, vereador Viagra. A creche, Nossa Senhora Nazaré, que na verdade vai mudar de nome também. Bem, a creche está na fase final já da licitação, já tem uma empresa vencedora, só que tem um periodozinho para recorrer, enfim. Mas a gente acredita que nos próximos 15 dias a gente também já dá a ordem de serviço lá da creche de Vila Maiotá. Então, a gente faz. Agora são 90. Não dá para resolver 90 de uma vez no campo. Sem contar a cidade, aqui na cidade, nós tínhamos um monte de escolas alugadas. Estamos... Vamos inaugurar agora, dia 13, a escola Eurídice Marques, que foi reconstruída. Dentro de um pouco mais de dois meses, inauguraremos a escola Maria Quaresma. Compramos a escola Altair. Reformamos, entregamos para a população. Já estamos em obras lá na escola, lá no ginásio. Está sendo ampliado o ginásio, que o colégio das irmãs, vocês sabem que ele está fechando, para o público vai se tornar só particular. Então, a gente tinha que arrumar um lugar para levar esses alunos. Estamos ampliando o ginásio. O pessoal vai mudar para lá, para Aristóteles. Enfim. Também lá nós estamos organizando. E na cidade, nós vamos, se Deus quiser, até o final do mandato, sair do aluguel, que nós tínhamos várias escolas alugadas.